Saio no outro lugar, estava no meu oito a mais Eu na cadecita desce lá, me peguei o desvelar caro Saio no outro lugar, estava no meu oito a mais Eu na cadecita desce lá, me peguei o desvelar caro Eu na cadecita desce lá, me peguei o desvelar caro Saio no outro lugar, estava no desvelar caro Eu na cadecita desce lá, me peguei o desvelar caro Saio no outro lugar, estava no desvelar caro A ponta missão, a fluir-se Com o brancão, o cílse Termina a piedra do sol e o perdedor Termina a ser carinho As ruedas que querem morridas na soledade Se abençam, se abençam, se olvidam e se van As ruedas que acabam morridas na soledade Se abençam, se abençam, se olvidam e se vançam As ruedas que acabam morridas na soledade Se abençam, se abençam, se olvidam e se vançam As ruedas que acabam morridas na soledade As ruedas que acabam morrer E eu sou da soledade, já me engan, já me engan, já me engan, já me engan e se vai As verdes que quedam um dia em nossa vida Se arruinar, se afastar, se abrir e se vai 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 E se vai